Como é que é esse curso? Nós vamos ter quatro dias, né, do dia 17 ao dia 20 de maio, das 19h30 às 22h30, são três horas de aula, são 12 horas o curso total, onde nós vamos pontuar a cobrança preventiva e ativa, né, para que a pessoa entenda todo o aspecto que envolve a negociação e a cobrança. Porque um cliente não se torna devedor da noite para o dia, né, existe todo um histórico, né, e a gente vai trabalhar tudo isso. Nós vamos trabalhar a parte do cadastro estratégico e operacional. Nós vamos cuidar a questão da análise do crédito, para ver se você realmente pode ou não conceder crédito para um cliente. Hoje, como é o cenário da energia de imprensa no país, né, para que as empresas tenham ideia, dependendo do ramo, está bem alto ou está crescendo, né. Não, olha só, ou está bem alto ou está crescendo, situação caótica. Exatamente, pela crise que vivemos hoje em dia, né. Como eu sou consultor do ramo educacional, eu sei o quanto isso está afetando, né. Porque as pessoas na crise, elas deixam alguma coisa e muitas vezes o ensino acaba ficando de lado. Existem pesquisas que mostram que na prioridade de pagamentos hoje em dia de uma família brasileira, o ensino está em sétimo lugar. Então, o nosso trabalho tem que ser muito criterioso, muito bem pontuado, né. O negociador tem que estar muito bem preparado para poder enfrentar toda essa questão da inadimplência. E no curso ele vai ter isso. Isso eu garanto a quem venha participar, que ele vai sair de lá impactado. Sim, porque a inadimplência está altíssima e as pessoas têm que ter, no mínimo, um bom senso no cobrar, pelo menos a primeira cobrança ou a segunda. Tem cara que não vai pagar nunca mesmo. Isso tem, né. Mas não pode chegar de cara assolando. Não, a gente, inclusive, cria, né, a nossa abordagem, ela é de parceria e política de relacionamento, né. Enquanto o cobrador liga para ligar, ele faz um contato com o inadimplente, o nosso trabalho, enquanto negociador, é falar com o nosso cliente, né. Porque o aluno ou qualquer pessoa que tem um débito com uma empresa, ele sempre será teu cliente. E é nesse momento que ele vê qual é a empresa que valoriza ele como cliente, né. Muito bom. Obrigado.